E aí galera, beleza? Aqui é o Otávio de novo. Muita gente pergunta pra mim, Otávio, como que você faz a live? Como? Bom, eu faço a live com o GUSH, tá na descrição, primeiro link, beleza? Beleza, você vai tá baixando, né? Você vai clicar nele, você vai apertar no YouTube, você vai ter que configurar a sua conta e tudo mais, né? Deixa eu apagar aqui, né? Aí o que você vai fazer? Você vai, tipo, criar um evento, você coloca qualquer coisa, né? Aí você vai criar qualquer evento, tipo, um, tipo, quer divulgar o canais, né? Vai colocar, divulga, canais, beleza? Aí você vem aqui embaixo, coloca na descrição e tudo mais, você vai apertar e create. Eu não vou criar porque é um evento, então eu não vou criar. Aí você vai criar, beleza? Aqui, antes de criar, você vê a qualidade, né? Aqui é 6,720 MP. Aqui, você vai clicar aqui, né? Mas eu não vou clicar, porque é meio que eu vou criar um evento, então eu não vou criar mais, por enquanto. Aí quando eu vou criar aqui, coloca aqui, né? Como eu vou colocar aqui, né? Ao vivo, né? Como eu coloco, né? Ao vivo, né? Aqui, eu vou criar aqui, né? tem tem que configurar o canal nem primeiro é bem fácil galera é bem simples e tá fazendo na live aí você vai ter que ter vai ter que ter um outro celular né pra tá olhando um notebook alguma coisa não pensei qualquer coisa que tiver né vai ser muito mais fácil né porque vai tá olhando né mas vai ter vai cuidar a conta do canal tudo mais fácil então eu estou mostrando isso por enquanto nem esse aplicativo para fazer live é bem fácil mesmo deixa o link da descrição para facilitar mesmo deixando aqui então galera é isso aí aí fica com isso aqui tem como colocar mudo tudo mais então galera é isso aí espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo galera fui